Fala galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal dos Caçadores de Lenda Elite. E esse vídeo vai ser, olha onde o mapa que encontramos no baú nos levou. Bora dar o play pra gente ver em detalhes. No vídeo anterior, a gente reagiu, tá? Uma caixa aqui no meio do nada. No meio do nada não, no meio dos baús. No meio do bambu. É, do bambu. No meio dos bambu. Ô galera, então. Que isso, mano? É uns papel velho, muito antigo. Que eu achei aqui dentro, muito antigo. Sabe o que eu tô vendo? Se liga. Esse papel, tem uma foto nele do lugar, do lado aqui da gente. É? Uhum. Tudo tá indicando pra gente naquela represa. Vamos dar uma olhada. Eu acho que compensa. E não sei se é muito velho isso daqui ou é muito novo. Porque eu tô vendo uns negócios aqui que tá, tipo, parecendo pra mim que tem alguém querendo que a gente vá atrás dessas coisas. Bagulho doido, então. Aí galera, tamo indo agora, sentido a represa. Vamos ver se a gente nos aguarda por aí nessa mata. Eu não gosto de ficar caçando essa mata. Que dianho vai encontrar ali, né? Tá bom. Isso aqui, eu não sei. Galera, esse tempo atrás a gente pegou e achou um cara aí e tal, e a gente deu uma apertada no cara. Uhum. Eu tô com medo, sabe, de ser uma emboscada, uma amargilha, alguma coisa desse tipo. Eu tô reparando que parece que tá meio limpo aqui no lugar. Sim. Galera, agora a gente tá chegando aqui perto dessa represinha que eu falei pra vocês. Às vezes você vai falar, ah, represinha e tal. É uma represa. Porque o dia que a gente gravou tava seca, né? Sim. Ela seca conforme o tempo. E choveu bastante nos últimos dias também, né? E ela tem uma festa com o riozinho que desce aqui dentro. Aí ela sempre vai ter água, só que vai ter pouco. Isso aqui parece... Força pra amarrar alguém. Parece uma algema, né? Uhum. Ó, aqui também, anão, tem umas coisas. Nigo. Coitado, o anão tá... Carregando a câmera e tá andando ali. Pra baixo da... Tá aqui, ó. Desse lado de baixo. Espera o anão. O anão tá ofegante aqui, ó. Coitado dele. Tá vendo a represa? Essa é a represa que eu falo pra você. Tem água aí, ó. Então, olhando esse ângulo... Galera, a gente tá olhando bem, olhando bem minucioso, tipo... A gente tá olhando bem devagarzinho. Vocês estavam acompanhando a gente. Porque vai que a gente encontra alguma coisa que a gente não tinha achado, agora a gente achou. Vamos procurar isso daí. Vamos procurar. Olhar com cuidado, atenção. Pistas pra gente. Deixaram, assim, pistas pra gente. Encontrando as coisas. Que vai levar a gente a algum lugar que eu ainda não sei. Só sei disso. Porque tava escrito. Não é coincidência. Eu achar uma caixa no meio do mato com a foto da represa. Um mapa aqui, tipo, desenhado a represa. E do lado dessa caixa tava escrito Sem água não podemos viver. É, sem água não se vive. É. É estranho, né? Mano, você é esperto. Você falou certinho. O que eu ia falar? Ele falou o que eu queria dizer. Sim, sim. Não, e nisso é sempre bom ver, né? Por isso que eu quis dar uma veriguada onde você já vier, no caso, né? Isso aqui vai ficar na sua responsabilidade. Fechou. Nisso, é sempre bom dar uma olhada de novo porque vai ser mais novas informações, novas curiosidades, novos enigmas, mas podemos dizer assim, né? E agora achamos esse mapa, achamos o... Umas roupas. Umas roupas lá, uma caixa, um baú, né? Sim. Uma caixa. Sei lá, parece que foi feito escondido aquilo ali. Uhum. É estranho mesmo. Porque uma hora alguém vai achar ele. É, agora vamos continuar dando uma olhada. Infelizmente fui eu que achei. É, vamos dar uma olhada. Eu acho, eu tenho certeza que tem água aqui, né? Eu tô vendo um saco, lado para o lado. Um saco? Isso. Um de cimento? É, parece, né? Uhum. Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos descer por ali, galera? Porque ali a gente consegue... Tem uma visão melhor da beira da água e isso aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Porque tá foda o negócio, hein? Eu não queria estar fazendo esses vídeos aqui, não, porque eu não gosto de ficar fuçando nessa mata do velho satânico, não. Agora eu não sei se alguém está levando a gente tipo algum lugar que já era para a gente ter descoberto. E logo eu vou achar isso aí ainda. Nem para estar a equipe inteira, que daí fica melhor. Eu tô com medo, cara. Cuidado para não atolar, Ianão. Cuidado para não atolar. Isso aí demais, Fábio. Estamos descendo, galera. Quero ver para subir. É, Fábio. É, Fábio. Tá, tá bem barrento? Barrento. Galera, estamos quase dentro da represa agora. Se liga. Tem um galão ali. Estranho. Tem um galão d'água. Do nada. Tem um galão... Ué. Tem um galão d'água, mas eu achei outra coisa aqui. O que você achou? Viado, você sabe da época que é isso aqui? Nossa. Se liga, galera. O que eu encontrei aqui? O que é isso? Se alguém souber o que é, tipo, direito, explica para a gente o que é. É um tipo, é assim... Rádio toca-fita, né? Nossa, galera do céu. Eu não sei se era isso que é para a gente encontrar. Olha o que eu encontrei aqui. Não, vem aqui para você ver. Esgota? Não é aqui? Que esgoto? Não tem esgoto nesse lugar? É. É um túnel. Olha lá. Se liga. Túnel? Galera. Tem um túnel ali, ó. Fior. Olha lá. Mas será que não é... Eu também não vou deixar isso aí para outra hora. Mas será que não é manilha? O que você tinha achado aí? Que te interessava? Galão. Você vai pular lá para buscar? Não. O que é que eu peguei galão lá? Vê se pode. Eu? Não. Vamos dar um jeito. Tem um galão no meio aqui. Do nada, né? Do neida. Tipo assim, aqui não é um lugar que tem bastante lixo. Não. Tem algumas coisinhas aqui e outras. Beleza. Mas é coisa antiga, né? Mas é um galão. Como você vai pegar aquela? Explica para o público nosso aqui. Que eu não vou entrar na água. Não, mas assim, ó. Tudo na vida. Se não der, invento. Não dá de um jeito, tu tenta. De outro jeito. Isso. Então, vamos pensar. Galera, a gente vai dar um jeito de pegar esse galão que lá não cucou. Já por meio, já ia embora daqui. Porque ele quer arrancar o galão ali dentro. Eu já achei um rádio e um buraco ali, que eu acho que é um túnel. Tem que trazer a equipe inteira aqui para a gente ver se a gente acha ali alguma coisa ali dentro daquele túnel e tal. Que eu acho que, sei lá, é bem possível a gente encontrar alguma coisa ali dentro, galera. Você acha que você consegue pegar esse aí? Não, não. E eu sei onde vai conseguir pegar algo para você resgatar aquele galão. Onde? Lá no bambuzão. Bora lá? Bora. Galera, vou dar um breve corte aqui nesse vídeo. Vamos lá buscar um bambu, porque o anão quer arrancar o meu, eu já ia embora. Arrancar o galão dali de dentro. Você conseguiu achar que você queria? Achei. Aí, galera. Já voltamos aqui. O anão achou o caimbo dele ali. Agora ele vai levar pau nas costas. Hoje as aventuras é tudo por conta do anão. Ele falou que queria dar uma analisada no negócio. Vamos analisar. Ele falou que é possível aquele galão ser uma possível pista de alguma coisa, né? Isso, né, anão? Que você imaginou, né? Anão, filha da mãe. Estou falando com você. O quê? Eu estou falando. Você falou para a gente que isso aí pode ser uma possível pista de alguma coisa, aquele galão. Mas eu, na minha opinião, acho que não é nada, não. Ah, sempre bom olhar, né? É. Às vezes o óbvio está escondido grandes coisas. É verdade. Vamos lá. Bora. A verdade é que estamos aqui também já, né? É, a gente já está aqui, já vamos fazer o que tem de fazer. Ô, caramba. Acertou a minha cara. Bora meter macho. Ô, cara. A gente vai tentar arrancar aquele galão de lá. Para ver se dá tudo certo. Se tem alguma coisa lá. Eu acho que não tem, não. Mas vamos aqui. Já estamos aqui e não custa nada tentar, né? A gente achou aquelas coisas que estavam lá atrás também. Estava bem ruim aquilo lá. Bem bagunçado. Bem zoado. Aí, tipo, o que deu a gente entender é essa represa que está aqui perto, que vieram para a gente vir. Eu tinha uma foto lá da represa e um mapinha lá desenhado com a represa e isso e aquilo. Não sei. Às vezes tem essa represa e tem a outra. A gente vai tentar nessa daqui já logo de cara, que é mais perto, né? A gente ficar andando demais aqui nessa mata não é bom. Ainda mais está eu e o anão. Se chega a acontecer alguma coisa, Deus me livre, cara. Tem nem o que fazer. Bora lá. O anão está dando jeito de descer ali com o pau. Olha o anão levando sozinho ali o bambu. Você acha que vai dar conta? Pois então. Mas então o quê? Pois então. Tem que ajudar, Igor. Eu acho que você deveria entrar lá. Falou que ficou usando de uma febre. É isso aqui que faz sarar, sabia? Essa aventura aqui. Eu queria dar uma paulada na minha orelha. Eu vou ficar muito dos bravo, hein? Hã? Se você me der uma paulada, eu vou ficar muito dos bravo, hein? Você quer que eu faça? Você quer que eu faça? Segura. Quer. Segura a câmera. Galera, é assim. Quando um não pode, outro ajuda. É isso aí. Ou quando um não pode, outro estrova. É. Um não pode, outro atrapalha. Vixe, mas pegar ali vai... Acho que não é nada aquele anão, não. A respiração do anão. Ele tá amarrado em alguma coisa, não? Tá? Tá. Mentira. Tá. Grava aqui, grava aqui. Tô gravando, tô gravando. Tá vendo pra ver? Tô. Oxi. Mano, realmente tem alguma coisa com ele. Tem? Tô tentando puxar. Tá pensado, viagem. Ué. O que é que você acaba de espalhar? Ué. é galera você pensa que negócio é fácil desbeavar estudar fazer visitar campo tá quase é uma caixa não tem pesada parece uma caixa corrente tira a água do galão e puxa e aí mano como a bíblia achou uma boa não sei mais ah foi até que estamos aqui que nem eu disse antes calma aí tô pensando aqui ó de lá e na verdade a gente veio para cá na sorte a gente vê aqui agora a gente achou isso aqui você não acha melhor a gente deixar isso aqui jogar para dentro de novo e deixar vim ficar equipe inteira não não leva isso para a equipe eu não sei mais o que fazer vou levar para a equipe baixa câmera conversar nós dois eu acho que você acha que você pensa junto comigo a gente achou isso aqui eu não sei nem o que que é que tá dentro só ficar amarrado de corrente no galão jogado de dentro coisa boa eu acho que não é pois é né corrente tá no meio desse essa repesa aqui eu acho que sei lá acho que a gente deveria sabe que eu não sei o que que é também né vai abrir vamos ver o que que tem dentro você está com nós vocês vai ver vamos bora marcha na boneca tá louco a gente vai ver o que tem dentro aqui desse aqui depende que tiveram já tá dentro da água de morro volta para uma agenda galera então é isso aí vamos abrir isso aqui e vamos ver o que vai nossa senhora eu tô bugado eu já tô com medo é preocupante pô vambora e aí e aí e aí e aí e aí